As informações repassadas para a nossa equipe de reportagem pela assessoria da Rota Oeste é de que dois homens seguiam em uma moto na BR-163, sentido Lucas do Rio Verde, quando o garupa caiu do veículo e a carreta que vinha atrás passou sobre ele. O acidente ocorreu aproximadamente a 16 quilômetros de Nova Mutum, no local apenas o corpo. Já o motoqueiro e o motorista que atropelou a vítima não estavam presentes no local. Devido ao acidente, um congestionamento foi formado e estavam sendo controlados pela equipe da concessionária que administra a rodovia. Após a chegada da Politec, o corpo foi levado para uma funerária em Nova Mutum. A vítima é Rodrigo Félix da Silva Santa Bárbara, 23 anos. As informações preliminares é de que Rodrigo tinha vindo a Nova Mutum comprar uma moto e estava retornando com um amigo para uma fazenda onde trabalhavam. Até o momento, não foi divulgado informações sobre o piloto da moto e do caminhoneiro que atropelou Rodrigo.